Música O nosso objetivo aqui seria derrotar, obviamente, essa emenda constitucional. Estão mudando a Constituição brasileira, estão rasgando a Constituição brasileira, uma maioria eventual no plenário, morrida pelo embalo do golpe que foi dado há poucos meses atrás, há pouco tempo atrás, a Constituição está sendo retalhada item por item. E hoje os direitos sociais, os direitos fundamentais estão sendo atingidos. Estão sendo atingidos não em nome de uma economia, em nome do interesse geral, em nome da estabilidade econômica nacional, mas em nome de um modelo econômico. E este modelo econômico é extremamente contrário, extremamente danoso aos interesses da nação brasileira e ao próprio interesse de desenvolvimento econômico, de crescimento, de partilha, de desenvolvimento naquele sentido que nós vamos, um desenvolvimento que é econômico e social ao mesmo tempo. Há uma série de ações em curso, aqui sendo votadas, todas elas contram direitos como a educação, a saúde, a assistência social, o salário mínimo, a previdência social. Portanto, toda a dimensão social do Brasil está comprometida. O nosso mandato participa, comendo com muita atenção as propostas da CUT e da CNTE, aqui, quando a CNTE indica que é um congelamento dos direitos sociais, nós concordamos com isso. O nosso sindicato, o CK Sindicato, também é criado da CNTE e da CUT. Estamos atentos ao lucro de todos os trabalhadores e trabalhadoras e queremos denunciar que 20 anos é o tempo que conta para uma geração. Quando uma geração se conta em 25 anos, o congelamento desses investimentos pode significar retirada de direitos para aqueles que virão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto